O Edson Funk É o bicho da maçã da Apple, poxa É o rato da Coca-Cola, caraca É o bicho da maçã da Apple, é o rato da Coca-Cola Com a força da tua inveja, que o meu sucesso decola Eu canto pra caraca, ainda faço cara de mal Eu não sou o brinco de grosso, mas eu sou o general Chamando a atenção de longe, nó de nave no rasante Investimento mais de um milhão, muito ouro e diamante Festinha na cobertura, apartamento no refrão Whisky Royal Salou e também muito chão Eu tô carburando quente, quem quiser pode chegar Que a tarde tá terminando e tá na hora do chá Então canta, é o bicho da maçã da Apple, é o rato da Coca-Cola Com a força da tua inveja, que o meu sucesso decola Eu canto pra caraca, ainda faço cara de mal Eu não sou o brinco de grosso, mas eu sou o general Chamando a atenção de longe, nó de nave no rasante Investimento mais de um milhão, muito ouro e diamante Festinha na cobertura, apartamento no refrão Whisky Royal Salou e também muito chão Eu tô carburando quente, quem quiser pode chegar Que a tarde tá terminando e tá na hora do chá Canta comigo, é o bicho da maçã da Apple, é o rato da Coca-Cola Com a força da tua inveja, que o meu sucesso decola Versão brasileira, Herbert Richard, recusa imitações